O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos dos acontecimentos de 8 de janeiro, levou 78 dias para derrubar o sigilo das imagens do circuito de segurança do Planalto. Os vídeos só foram solicitados pelo ministro depois do vazamento pela mídia em 19 de abril. No dia anterior, Moraes havia votado para que os primeiros investigados se tornassem réus sem citar qualquer imagem na decisão. Fabi, o material dessas imagens que a gente verificou e acompanhou desde a semana passada que foram vazados, poderia ter ajudado na identificação dos invasores. Não é possível que aquela pessoa que derrubou o relógio seja penalizada da mesma forma que aquele casal que colocou o relógio de volta no lugar como nós vimos nas imagens. Isso é um fato. Poderia não, deveria. É obrigação. Você tem ali, as imagens são do circuito formal dessa casa, portanto, ela tem sim. Inclusive, uma delas é até de um elevador de ministro. Então, tem todo esse peso. Imagem não tem como você refutar com palavras que voam ao vento. E, como disse a Ana Paula, nós estamos cansando de todos os assuntos do Brasil pertinentes. Nós temos que abordar Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. Não tem coerência. Essas imagens estarem aí para todos nós. A gente está debatendo isso nas ruas, porque ainda temos a liberdade para fazer isso. E o ministro não levar isso em consideração nos julgamentos que ele está fazendo. Então, além dele demorar 78 dias para dizer, olha, está ficando chato, cadê as outras imagens, tanto do STF quanto da Praça dos Três Poderes e também da Câmara, do Congresso Nacional? Cadê? Nós queremos ver todos. Aquela desculpinha que havia, que, nossa, colocaria a segurança desses lugares em xeque, a gente viu que não é bem isso, né? A segurança do governo Lula está em xeque, porque tudo diz que houve omissão. E omissão é crime. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor vai passar pano para os crimes de omissão ou vai permanecer, eu já sei a resposta, tá? Ou vai permanecer punindo somente Anderson Torres, que neste momento está com a sua vida em risco, porque o senhor está fazendo birra, porque de direito não existe nada nisso. Então, está cansando falar só do ministro Alexandre de Moraes, mas ele é o dono da bola. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora para nobres da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vá fazer um tratamento. O Ora para nobres da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora para nobres Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora para nobres? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Ora para nobres da Vitae Gold.